No início dos anos 80, meu pai trabalhava em uma construção em Moscou. Ele construiu arranha-céus trabalhando três turnos, noite e dia. E ele me contou uma história terrível. Nos anos 80 e 90, a construção e os acidentes estavam diretamente ligados. Mas isso não foi devido a um descuido negligente ou não conformidade com as regras de segurança. Aconteceu como ele me disse, por causa da mulher com a cabeça virada para baixo. No início, ele não acreditou nos trabalhadores locais. Eles o desencorajaram de trabalhar no turno da noite. Mas o turno da noite era pago a uma taxa maior. E ele frequentemente trabalhava à noite com pessoas de outros países, que simplesmente não tinham outra escolha. E no início, ele não levou essas histórias a sério. Mas em apenas uma noite, ele mudou de ideia. Tarde da noite, ele subiu os vãos até seu andar. Com sua visão periférica, ele viu um movimento no prédio ao lado. Ele fez uma pausa e olhou para a noite. Havia uma mulher parada na borda. Isso também foi visto por outro trabalhador que estava lá em cima com meu pai. Meu pai foi o primeiro a correr para um prédio próximo para tentar agarrá-la pela mão. Seu parceiro correu atrás dele. Quando ele chegou a este andar, ele viu que ela ainda estava de pé na beira do vão. Meu pai a chamou e se aproximou lentamente. Quando ele alcançou a mulher, ela se virou abruptamente em sua direção. No começo, ele nem mesmo entendeu o que havia de errado com o rosto dela. Ele podia ver sua boca escancarada e os olhos estranhos. Mas seu rosto estava virado de cabeça para baixo. A boca torta estava em sua testa. E seus olhos estavam onde sua boca deveria estar. Ela ficou lá olhando para meu pai. E ele pensou que ela estava rindo. Então, ela se virou olhando para a rua. E então, seu parceiro correu até eles. Meu pai não teve tempo de impedi-lo, pois tudo aconteceu muito rápido. O cara correu em direção a essa mulher terrível e queria agarrá-la pela cintura. Mas quando ele agarrou, ela deu um passo para o abismo e o cara caiu com ela. Meu pai podia ouvir sua risada e o grito de seu parceiro. Claro, quando ele desceu para verificar o estado deles, não encontrou nenhuma mulher lá. Só estava seu amigo da construção caído no chão. Depois disso, meu pai só trabalhou no turno do dia naquela instalação. Mas quando não havia mais ninguém disposto a trabalhar no turno da noite, a equipe foi desfeita e ele deixou o canteiro de obras. O lugar onde os incidentes aconteciam regularmente foi demolido. Alegaram que foi construído em violação às regras de construção. O lugar onde os incidentes aconteciam,